Um abraço, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Nova, também a vocês que nos acompanham pela Rádio Nova FM. É um prazer estar na sua companhia durante estas manhãs, esteja sempre divulgando o nosso programa. Muito obrigado mesmo, de coração. Veja só que fato curioso, meu filho me procurou e disse, pai, eu queria ter uma TV por assinatura na minha casa. E diante de um período de crise, a gente lutou e relutou, até que conseguiu algo mais barato possível para que ele pudesse ter a TV por assinatura. E aí ele ficou feliz, porque ele queria acompanhar os jogos do seu clube do coração, esse era o seu desejo. Mas aí surgiu um segundo fato. Depois de termos nos sacrificado para que ele pudesse acompanhar os jogos do seu clube, ele me procurou e disse, pai, eu queria transferir agora a antena para o meu quarto. E aí ele disse a ele, filho, você já tem os seus jogos. transferir para o quarto no momento de crise, significa gastar mais com o técnico para fazer a transferência. E esse não é o momento. Mas, pai, seria mais cômodo para mim. E eu disse a ele, com certeza, seria maravilhoso para você. Mas no momento de crise, nós não podemos, em momento algum, desperdiçar recursos. Porque quando a gente gasta mais do que ganha, com certeza, vai ter dificuldades de manter a casa. Se eu fizer isso para você, vai faltar na mesa, onde nós comemos. Eu espero que sirva de lição e de exemplo também para você. E no nosso programa de hoje, nós temos dois convidados especiais, que vão debater sobre o tema desvio de recursos. Esse tema aí está recheado. Eu tenho um apresentador de TV do meu amigo, Márcio Neto. Seja bem-vindo e bom dia para você, Márcio. E também a presença de Daniel Silva. Ele que é professor e que eu tive também a oportunidade de estar com ele uma vez em sala de aula, levando um livro para os colegas que estavam sendo homenageados. Seja também bem-vindo, é um prazer. Obrigado. Bem, vamos começar falando sobre desvio de dinheiro na Lei Rouanet, que foi alvo da operação da Polícia Federal e que agora vai passar por revisão contra fraudes, segundo diz o ministro da Cultura. Vamos acompanhar a matéria. Criada durante o governo Collor, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que mais tarde ficaria conhecida pelo nome do secretário da Cultura na época, Sérgio Paulo Rouanet, é o principal mecanismo de financiamento e incentivo à cultura do país. Através da renúncia fiscal, empresas públicas e privadas e pessoas físicas podem patrocinar projetos culturais e receberem o valor em forma de desconto no imposto de renda. Ou seja, os cofres públicos deixam de receber parte daquele dinheiro em troca de um patrocínio cultural, uma forma de terceirizar um repasse de recursos federais. Porém, apesar da solução proposta, o maior problema, as aprovações descabidas. Diante de aprovações sem propósitos que realmente enalteçam a cultura, a Polícia Federal vem investigando os desvios de verbas em projetos culturais financiados pela Lei Rouanet. No final de junho, denominada Operação Boca Livre, 124 policiais federais no Estado de São Paulo participaram de uma investigação que desarticulou um grupo de criminosos que, segundo a Polícia Federal, atuava há quase 20 anos desviando recursos públicos da Lei Rouanet. Durante esse período, ainda de acordo com a Polícia Federal, o grupo conseguiu a aprovação de R$ 170 milhões em projetos da referida lei. É, você sabe aí o que é boca livre, né? Aquele cara que vai nas festinhas do outro com medo de graça. 20 anos, R$ 170 milhões, era isso que acontecia com a Lei Rouanet. Meu primeiro questionamento com relação a isso, e quero ver a opinião de vocês, é que se o governo abre mão da Receita, não é mais fácil ele arrecadar e repassar para as pessoas? Porque quando ele abre mão da Receita, ele abre mão de algo que ele iria receber. ele está fazendo com que o artista vá mendigar de porta em porta, e o empresário pode dizer, não, não quero, não aceito. Se o governo aprovou e disse que aquele projeto é válido, eu acho que não precisava mendigar em lugar nenhum. Esse é o primeiro ponto. Quero que vocês falem sobre isso. O segundo ponto é que, como é que artistas renomados, que já têm fama, que já cobram ingressos pelos seus shows, vão e tentam fazer algo dessa forma? Vão lá receber recursos. Para mim, quem tivesse isso, não poderia, em hipótese alguma, receber esse tipo de recurso. Eu não sei da opinião de vocês, mas eu queria muito saber. Quer começar? Fica à vontade. Veja, sobre o primeiro ponto, eu vejo que, eu acho, eu penso, que o Estado poderia arrecadar, e o Estado poderia fazer o investimento. Mas aí a gente chega numa situação, qual seria a proporção de distribuição disso? Porque seriam projetos demais no país inteiro, e quem seria contemplado com esses projetos? Então, eu penso que esse formato é interessante, porque você que está aqui em Caruaru, vai recorrer a um empresário caruaruense, a um empresário pernambucano. Eu penso que esse formato torna-se interessante. Além do que, traz a necessidade de que o cidadão também possa pensar em ajudar no desenvolvimento cultural. Da mesma forma que eu tenho um livro que não está publicado, porque eu não tenho verba, e que eu espero um patrocínio, alguém pode montar um projeto artístico e recorrer ao Estado, aliás, recorrer ao empresário, que pode ser simpático a isso ou não. Então, nesse ponto eu não vejo problema. Agora, eu vejo problema nas opções que foram feitas de viabilizar projetos que não fazem o menor sentido. Ninguém duvida da qualidade de Maria Bethânia, mas ela conseguiu um projeto milionário. Ninguém duvida da qualidade de Cláudia Leite, apesar de que eu não gosto do trabalho dela, porque é uma opinião minha, mas eu não vejo problema dela atuar. Mas foi um projeto muito caro também. Mas é exatamente aí que vem os problemas. Isso. Os empresários, não sei, Márcio, o que é que me diz, os empresários que vão beneficiar quem tem um nome. Quem não tem nome, que era quem deveria ser o verdadeiro beneficiado, os empresários não dão o mando a valor. Pelo menos eu encontrei essas dificuldades. Não sei se ele passou por isso. É, até mesmo porque o empresário está ali preocupado em aparecer, literalmente. Então, ele acha que a visão que ele tem, até implantada por até algumas pessoas que trabalham com mídia, é de que ele só vai aparecer se estiver já com alguém que já apareça também. Então, infelizmente, eu acho que essa lei funciona de maneira errada. Eu digo isso porque é uma coisa que também se reflete ao Estado, através da Fundarp, quando não existe um direcionamento para aqueles que realmente necessitam. Existe aquele público, aqueles artistas que já estão ali em grupo e que são diretamente beneficiados, enquanto os outros que estão tentando almejar, como é o caso do professor, que deveria ser beneficiado com o lançamento do seu livro, não conseguem, justamente por esse tipo de falta de auxílio. E é aí onde está a omissão do dinheiro público, que não deixa de ser público, que está sendo destinado para um grupo seleto. Então, seria o seguinte, as pessoas que deveriam ser beneficiadas, na sua maioria hoje, não tem sido e há desvio de recursos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o INSS, o governo quer começar um recadastramento com aquelas pessoas que têm auxílio e doença. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto